Nehrim isco caveira, dizem que foi visto um Eldegar monstruoso em Nehrim e pode ser capturado apenas com um isco especial Apanha 5 sáveis americanos para criar um isco caveira único e especial utilizando as suas cabeças Por isso, por muito estranho que pareça este isco, parece ser a única forma de chamar a atenção de Eldegar Como recompensa a gente vai ganhar aqui o isco para capturar o monstro Então ele está pedindo para a gente ir para o rio Nehrim e pegar 5 sáveis americanos, beleza? Vou clicar aqui em acompanhar a missão, bora lá mostrar o spot onde captura eles mais rápido e fácil para vocês Bom, o ponto de spawn aqui dentro do mapa vai ser as ruínas da mansão Entrando aqui dentro do rio, a gente pode pegar aqui para a esquerda Seguir reto para cá, opa, deixa eu só interagir aqui com essas abóboras Eita Não tem sorte Bom, a gente pode chegar aqui para a esquerda Vai ter essa árvore aqui, é fácil de identificar E o nosso ponto vai ser aqui Eu vou colocar aqui um suporte Posso ser que o peixe demore um pouco para bater Vou conferir aqui o meu horário no gráfico A gente está fora da atividade de peixe Então o que eu vou fazer? Eu já vou adiantar aqui para umas 11 horas da manhã Estou utilizando aqui como equipamento para capturar uma vara feeder Mas você também pode usar um equipamento de boia A isca que eu estou utilizando vai ser camarão Ou se não, a gente pode utilizar peixinhos pequenos Então você pode deixar um equipamento com camarão E outro equipamento com peixinhos pequenos O anzol é o 1-0 Opa, bateu aqui, vamos ver Está aí o nosso primeiro sávio americano Esse deu 1,19kg Deu uma experiência reduzida por conta do meu equipamento Não tem problema para mim Porque eu estou só efetuando a missão do monstro, ok? Vou clicar aqui em levar E vou colocar aqui uma coordenada para você Caso você queira colocar uma boia marcadora Para você ter um norte de arremesso, ok? Bom, então eu vou pegar ele só nesse local Está aqui as coordenadas para você colocar a sua boia 68,25, 58,38 Ok? Pego no camarão Mas também ele pega no peixinhos Peixinhos vivos, tá? Peixinhos pequenos Está ali, ó Bom, então na hora que estiver faltando aqui O último eu volto com vocês Ok? 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 Opa, bateu aqui Vamos ver o que que é Pronto, capturamos aí o último sávio americano Missão cumprida Nehrim Isco Caveira Excelente trabalho Apanhou o Isco Caveira Está agora pronto para caçar o Eldegar Já ganhamos aqui o Isco Vou clicar em pegar Bom, lembrando você Que você precisa ter mantido aí Um lugar em espaço Na sua mochila Para o Isco vir aqui Já com você no lago Ok? Senão vai ficar lá na sua casa Daí você vai ter que voltar Entrar de novo Gastar uma grana Então já tinha um espaço reservado Nos equipamentos Ele já está aqui no meu inventário Eu vou utilizar aqui Para capturar o monstro Uma Fire Fenix 450 Ela tem resistência para 10kg Um molinete de 9.5kg A linha trançada 019mm de 12.1kg Com um líder de 10.1kg O anzol Eu vou colocar aqui Um anzol 5-0 sem farpa Para a gente ganhar um pouco mais de experiência Juntamente aqui com o Isco Caveira Nehrim Monstro Eldegar Depois de capturar Ares sáveis americanos Para criar um Isco Caveira único Estás preparado para caçar Eldegar Com um peso de quase 25kg O peixe jacaré mais antigo e pesado Alguma vez vivo Mas quem se importa Quando de certeza Estás à procura Da emoção e diversão Dessa captura Como recompensa A gente vai ganhar 1970 Em experiência Duas moedas do game 2350 Em dinheiro E claro Troféu aí Do Eldegar Bom Vale ressaltar Aqui só uma coisinha O meu cesto Ele tem a capacidade total De captura de peixe De 100kg Mas o maior peixe permitido É de 20kg Então quase O game ele fala Que o peixe Ele dá aí Quase 25kg Então o que eu vou fazer Eu estou fazendo a missão Só para aproveitar O XP dele A experiência Ok Se ele não couber No meu cesto Não tem problema Eu vou soltar ele na água Mesmo assim O que eu vou aproveitar É a experiência O XP Para mim O pano de nível Mais rápido Ok Bom Vou clicar aqui Em acompanhar a missão A gente vai permanecer No mesmo local Onde a gente estava Capturando Os sáveis americanos Profundidade da boia Eu vou deixar aqui De 1 metro Vou avançar aqui O horário Para noite Ok Para ficar mais fácil A captura Caso você queira Experimentar Tentar pegar ele de dia Ele também pega Não é que As pessoas falam assim Ah os peixes monstros Só pegam a noite Então Eu vou quebrar Esse mito aí Eu vou pegar ele de dia Para vocês verem A missão está ativando A tela Eu vou fazer um lançamento Mais ou menos aqui no meio Visando o meio do lago Ok Toda essa região aqui Ele pega Vamos tentar aqui Ó ele já bateu Ele já bateu Joguei na água Ele já bateu Ó Ó que puxada Bonita Ó Esperar ele morder Gostoso a isca Ó bateu Fisguei Bateu bonito Ó Caso ele não ultrapasse Aí os 20 quilos Dá para a gente Levar ele no sexto Bonito Brigadou hein Já está se entregando Tá aí ó Caramba Vai dar para a gente levar ele ó Pegamos aí o Eldegard Dezenove quilos Duzentos e noventa grama Ele vai dar Mil e trezentos e trinta e um Em dinheiro para a gente E deu uma experiência aí De novecentos e setenta e cinco Em experiência Muito bacana Essa experiência aqui É da captura Ok Bom Eu vou registrar aqui Uma foto dele Olha que lindo Muito lindo Show de bola Vou clicar aqui em levar ó Missão cumprida Neyrim Monstro Eldegard Parabéns pela sua monstruosa pescaria Eis alguns excelentes prêmios para si Então fora aquele novecentos e tanto de XP Que eu ganhei Por capturar ele Eu ganhei mais mil Novecentos e setenta Tá vendo como é que é bacana Ganhei mais dois mil e trezentos e cinquenta em dinheiro Mais duas moedas do game E o troféu Eldegard Vou clicar aqui em pegar Vou marcar aqui para você o spot Vou remover aqui do Savion Já deixei para vocês a coordenada Qualquer coisa você pausa o vídeo Para você marcar e colocar uma boinha para você E vou marcar a coordenada aqui agora do Eldegard Tá aqui ó Rio Neyrim O Eldegard Cinquenta e oito vírgula noventa e dois Cinquenta e cinco vírgula zero cinco Essas são as coordenadas Para você colocar uma boia Para você ter um norte de arremesso Ok Espero ter ajudado você Se você gostou e te ajudei Deixe o seu like Se você é novo no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte da comunidade Chaira Onix Vou ficando por aqui Até um próximo monstro Valeu Música Música